Você foi a maior E foi a mais cruel de todas as vitórias E faz parte do livro das minhas memórias Lembrar de que nada de bom você me deu Só machuca alguém que não viveu Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir na despedida Agora que voltei a minha realidade Tentando esquecer que tudo foi verdade Vou rebuscando fundo nas minhas memórias Pra arriscar você da minha história Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir na despedida Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir na despedida Eu te quero além da cama De amor eu não vou O que eu posso é chorar de saudade Mas depois vou tentar refazer Minha felicidade Entreguei minha vida a você E você jogou fora Desde mim o que quis me usou E depois foi embora Desde o tempo passar Você vai perceber Que fazendo o que fez Só jogou pra perder Vai lembrar dos momentos Que a gente viveu Que ninguém Te amou como eu Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade É o lado mais puro Mais angelical É o cheiro e a pele É o lado animal Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade As loucuras de amor Que a gente já fez Dava tudo de mim Pra fazer outra vez E aí Pode ser que meu mundo Não tenha mudado Mas também pode ser Que outro alguém Já esteja ao meu lado Escutando as palavras de amor Que você me dizia Desfrutando de todos os sonhos Que eu te oferecia Ocupando o espaço que você deixou Aceitando a paixão Que você relegou Eu ainda te amo Te quero demais Meu amor Veja bem o que vai Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade É o lado mais puro Mais angelical É o cheiro e a pele É o lado animal Irmão Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade Livre As loucuras de amor Que a gente já fez Dava tudo de mim Pra fazer outra vez Obrigado Obrigado E aí E aí Deus, hoje eu vim aqui Pra falar de mim, do meu coração Deus, veja a minha dor Meu sonho de amor Me deixou sozinho Deus, sei que pelo ar Filho de samba, pai Minha solidão Deus, já tentei mudar Mas só sei voltar Pro mesmo caminho Deus, ela me pegou Com suas mentiras, promessas de amor Deus, veja como estou Ela foi embora E agora Vou outro Deus, se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez eu sei que vou me machucar Deus, eu tenho tanto medo De sofrer de novo, me apaixonar Ela tem o dom de me fazer chorar Deus, sei que pelo ar Que desamor vai Minha solidão Deus, já tentei mudar Mas só sei voltar Mas só sei voltar Quando eu fui embora Oh, oh Deus, se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez eu sei que vou me machucar Deus, eu tenho tanto medo De sofrer de novo, me apaixonar Ela tem o dom de me fazer chorar Ela tem o dom de me fazer chorar Ela tem o dom de me fazer chorar Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim Não sei por que razão, tudo mudou assim Ficaram as canções e você não ficou Esqueceu de tantas coisas que um dia me falou Tanta coisa que somente entre nós dois ficou Eu acho que você já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha negra é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu Enxuguei o seu pranto E agora eu choro só Sem ter você aqui Beijo Tchau, tchau. Tchau. Você vai rir quando eu pedi pra me fazer mais um favor. Deixa eu sonhar, acreditar mais uma vez no grande amor. Mente que eu finge o que acredito no seu coração, corte uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou, que a vida inteira você me esperou. Basta o seu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais, pra deixar você de paz. Encontrar a minha estrela perdida. Sou um sonho e nada mais, depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Mente que eu finge o que acredito no seu coração, corte uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou, que a vida inteira você me esperou. Basta o seu sorriso pra me ver feliz. Sou um beijo e nada mais, pra deixar você de paz. Encontrar a minha estrela perdida. Sou um sonho e nada mais, depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Sou um sonho e nada mais, pra deixar você de paz. Sou um sonho e nada mais, pra deixar você de paz. E encontrar a minha estrela perdida. Sou um sonho e nada mais, depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Sou um sonho e nada mais, depois disso tanto faz. Sucesso do Rei Roberto Meu sonho e nada mais, depois disso tanto faz. Minha estrela perdida. Minha estrela perdida. Minha estrela perdida. Ou de você Vem Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto Tanto lhe fazer feliz Vem Que o tempo pode Abastar nós dois Não deixe Tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você Como vai você Que já modificou A minha vida Razão Da minha paz tão me esquecida Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Vem Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto Tanto lhe fazer feliz Vem E o tempo Pode Abastar nós dois Não deixe Tanta vida Pra depois Eu só preciso saber Eu só preciso saber Como vai você Como vai você Toda vez que você Pensar em mim Acredite que não sei Viver assim Telefona pelo menos Pra dizer Que você Também não pode Me esquecer Na verdade Tua ausência Dói demais Eu lhe juro Que não sei Se sou capaz De aguentar Mais um minuto Dessa espera Dessa eterna sensação Dissolida Ah, meu coração Libera esse teu grito Solta tua voz De animal faminto Diz que troca a vida inteira Por um pouco de missão Diz pra ela Que estou louco De paixão Te amo demais Se eu tenho você O resto Tanto faz Nada vai mudar O rumo Desse amor Porque a vida Só tem graça Desse jeito Te amo demais Não sei mais viver Tão longe de você Volta por favor Aonde você for Eu preciso te encontrar No meu caminho Sabe, meu amor Eu não posso mais viver Aqui sozinho Mais uma vez É madrugada E a saudade não me deixa Descansar Meu coração Fera assustada Tá querendo você Perto Pra sonhar Te amo demais Se eu tenho você O resto O resto Tanto faz Nada vai mudar O rumo Desse amor Porque a vida Só tem graça Desse jeito Te amo Te amo demais Não sei mais viver Tão longe de você Volta por favor Aonde você for Eu preciso te encontrar No meu caminho No meu caminho Te amo demais Te amo demais Se eu tenho você O resto Tanto faz Nada vai mudar O rumo Desse amor Porque a vida Só tem graça Desse jeito Porque eu tenho sempre Que pedir Porque eu tenho sempre Que aceitar Toda vez que eu peço Um carinho Você sempre dá um jeitinho De fugir E me deixar Porque eu tenho sempre Que aceitar Tanta indiferença Em seu olhar Você quer que eu seja Do teu jeito Eu digo não Eu não aceito Mas não deixo De te amar Eu quis fugir Desta paixão Desse encanto Desse amor Que eu quero tanto E não sei Como evitar E ainda vem Você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você E ninguém mais Eu quis fugir Desta paixão Desse encanto Desse encanto Desse amor Que eu quero tanto E não sei E não sei como evitar E ainda vem E ainda vem Você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você É você É você E ninguém mais Desse encanto A segunda música Que eu cantei Foi essa aqui A segunda música Que eu cantei Também É Sucesso Estão aqui no Estão aqui no outro modo Que pouca gente conhece Meu sentimento é tão sincero Falo de coração Falo de coração É um amor De querer te querer De querer te sentir O meu amor O meu amor é verdadeiro O meu amor é verdadeiro Pega na minha mão Será que você não vê Que eu te quero Já faz tempo que te espero Por favor Por favor Não deixe um amor tão grande Assim à toa Eu não quero outra pessoa Por favor Não diga não Por favor Não diga não Como a noite precisa Do luar Eu preciso da luz Do seu olhar Já faz parte de mim De querer te sentir Comigo Nós devemos tentar Pra que fugir Nosso amor pode ser Alô sem mim Eu me pego Eu me pego e me dou Pra você Você pra mim Eu me pego e me dou Pra você Você pra mim Eu me pego e me dou Eu me pego e me dou Eu me pego e me dou Eu lembro o dia Que você falou Dizendo pra mim Encontrei um amor O seu jeito Criança e essa Anselouca Sentiu teus lábios Presos em minha boca O seu corpo Todo o meu mundo Cobriu Eu acho que era Pura fantasia Meu coração Sozinho Descobriu Você me amava Só de brincadeira Deixou minha vida Toda dessa maneira Com um medo forte Você veio e sofreu E agora tudo o que faço Você me reclama Me deixa desta maneira E diz que me ama Eu sinto que o nosso amor Aos poucos chegou ao fim Porque você jamais confia em mim Viver desta maneira É o princípio do fim E agora tudo o que faço Você me reclama Me deixa desta maneira E diz que me ama Eu sinto que o nosso amor Aos poucos chegou ao fim Porque você jamais confia em mim Viver desta maneira É o princípio do fim Eu lembro o dia Que você falou Dizendo pra mim Encontrei um amor Seu jeito criança E essa nossa louca Sentiu teus lábios Presos em minha boca O seu corpo todo O meu mundo cobriu Eu acho que era Pura fantasia O meu coração Sozinho descobriu Você me amava Só de brincadeira Deixou minha vida Toda desta maneira Com o vento forte Você veio e sumiu E agora tudo o que faço Você me reclama Me deixa desta maneira E diz que me ama Eu sinto que o nosso amor Aos poucos chegou ao fim Porque você jamais confia em mim Viver desta maneira É o princípio do fim Eu te darei o mar Meu bem O céu e a terra Dou também Eu ponho o mundo Quando seus olhos Fitarão os meus Eu sei parece Até loucura Mas eu não vivo Sem você Sem você Paixão ou mesmo Louco amor Mas sem você Não dá mais pra viver Eu sei parece Até loucura Mas eu não vivo Sem você Paixão ou mesmo Louco amor Mas sem você Não dá mais pra viver Se ouve Maxi Eu te darei O mar Meu bem O céu e a terra Dou também Eu ponho o mundo Ao teus pés Somente apenas Por um beijo teu Menina, quando Eu te vi Forte emoção Eu senti Senti meu corpo Estremecer Quando seus olhos Fitarão os meus Fitarão os meus Eu sei parece Até loucura Mas eu não vivo Sem você Paixão ou mesmo Louco amor Mas sem você Não dá mais pra viver Eu sei Eu sei parece Até loucura Mas eu não vivo Sem você Paixão ou mesmo Louco amor Louco amor Mas sem você Não dá mais pra viver 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 Mas sem você Não dá mais pra viver Vem pra mim Estou te precisando no momento Não tente se esquivar no neguagol Não tente disfarçar Meus sentimentos Meu amor Esqueça as brigas Pense nos momentos Que eu me deixamei Ah, não aguento Ficar aqui sozinha Não consigo Já passou da meia noite É noite Vem chorando meu lamento Faz tempo Entendeu o que aconteceu Se o erro foi só meu Ou com raiva Ou com ciúmes São seis horas da manhã É dia Hoje o sono despontou Pra vida O poeta adoeceu Já não há mais poesia Nem rimou Você e eu Josiane Dos teclados Ao vivo Vem pra mim Estou te precisando no momento Não deixe se esquivar no neguagol Não tente disfarçar Meus sentimentos Meu amor Esqueça as brigas Pense nos momentos Que eu me deixamei Ah, não aguento Ficar aqui sozinha Não consigo Já passou da meia noite É noite Vem chorando meu lamento Faz tempo Entender o que aconteceu Se o erro foi só meu Ou com raiva Ou com ciúmes São seis horas da manhã É dia Hoje o sono despontou Pra vida O poeta adoeceu Já não há mais poesia Nem rimou Você e eu Ah Ah Música Tem gente que se preocupa com barriga e com careca E acha que é isso que pega as piriguetas Tem gente que se preocupa com barriga e com careca E acha que é isso que pega as piriguetas Pede piriguetas é dinheiro Já comeu azar com notinha de cem Pede piriguetas é dinheiro Já comeu azar com notinha de cem Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu tô careca, barrigo cheio de mulher E é por isso que eu digo que mulher gosta de ter Tem dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu tô careca, barrigo cheio de gatinha E é por isso que gatinha Tem dinheiro pra comprar o que quiser E tem gente que se preocupa com barriga e com careca E acha que é isso que pega as piriguetas Tem gente que se preocupa com barriga e com careca E acha que é isso que pega as piriguetas Pede piriguetas é dinheiro Já comeu azar com notinha de cem Pede piriguetas é dinheiro Já comeu azar com notinha de cem Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu tô careca, barrigo cheio de mulher E é por isso que eu digo que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu tô careca, barrigo cheio de mulher E é por isso que eu digo que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser É, excedente Tchau, tchau. O meu coração balançou, quando você me olhou, acelerou o meu peito. Os seus olhos de tanto amor, você me dominou e me pegou de jeito. Essa paixão é tão violenta, me pega e arrebenta e não me deixa ir. Você, o meu coração manda, tá bom pra caramba, não quero sair. Eu nesse amor, tô grudado, feito cola, pega a gente, deita e rola, que dia ou de noite não amanhecer. O seu corpo tem o cheiro de hortelã, sua boca de maçã, você ganha o mundo pra me enlouquecer. Eu nesse amor, tô grudado, feito cola, pega a gente, deita e rola, que dia ou de noite não amanhecer. O seu corpo tem o cheiro de hortelã, sua boca de maçã, você ganha o mundo pra me enlouquecer. O meu coração balançou, quando você me olhou, acelerou o meu peito. Os seus olhos de tanto amor, você me dominou e me pegou de jeito. Essa paixão é tão violenta, me pega e arrebenta e não me deixa ir. Você, o meu coração manda, tá bom pra caramba, não quero sair. Eu nesse amor, tô grudado, feito cola, pega a gente, deita e rola, que dia ou de noite não amanhecer. O seu corpo tem o cheiro de hortelã, sua boca de maçã, você ganha o mundo pra me enlouquecer. Eu nesse amor, tô grudado, feito cola, pega a gente, deita e rola, que dia ou de noite não amanhecer. O seu corpo tem o cheiro de hortelã, sua boca de maçã, você ganha o mundo pra me enlouquecer. O seu corpo tem o que enlouquecer. O nosso encontro naquele jardim, você colhia as rosas e oferecia pra mim. E depois saímos, direto pra sua mansão, e nós dois se enrolava, fazendo amor em seu colchão. Em meu rosto, manchado ficou do seu batom, na minha camisa, o seu perfume molhou. Foi em poucas horas, pra gama o meu coração. Era tanto amor, que eu não esqueço mais não. Foi em poucas horas, pra gama o meu coração. Edvaldo dos Teclados Como foi tão lindo, o nosso encontro naquele jardim. Você colhia as rosas, e oferecia pra mim, e depois saímos, direto pra sua mansão. E nós dois se enrolava, fazendo amor em seu colchão. Em meu rosto, manchado ficou do seu batom, na minha camisa, o seu perfume molhou. Era tanto amor, que eu não esqueço mais não. Foi em poucas horas, pra gama o meu coração. Era tanto amor, que eu não esqueço mais não. Foi em poucas horas, pra gama o meu coração. Era tanto amor, que eu não esqueço mais não. Foi em poucas horas, pra gama o meu coração. Era tanto amor, que eu não esqueço mais não. Foi em poucas horas, pra gama o meu coração. Foi em poucas horas, pra gama o meu coração. Eu quero teus beijos, teus lábios macios, esse teu olhar. Estou sofrendo, e quero o rumo da vida mudar. Sei que és comprometida, mas ao seu lado eu quero ficar. Sei que és comprometida, mas ao seu lado eu quero ficar. Sinto uma paixão proibida, e não sei como evitar. Esse sentimento é um castigo, sei que errei, tenho que pagar. Só quis viver uma aventura, juro não quis me apaixonar. Mas não consigo esquecer teus beijos, teus lábios macios, esse teu olhar. Estou sofrendo, e quero o rumo da vida mudar. Sei que és comprometida, mas ao seu lado eu quero ficar. Sei que és comprometida, mas ao seu lado eu quero ficar. Sei que és comprometida, mas ao seu lado eu quero ficar. Sei que és comprometida, mas ao seu lado eu quero ficar. Sei que és comprometida, mas ao seu lado eu quero ficar. Sei, sou assim, nunca soube recitar poesias. Não sei palavras de amor, não sou sedutor, nem sei fingir, nem poderia. Eu não tenho amor e nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei. Não quero o seu amor e mais nada, você precisa entender. É que eu só sei dizer, só sei que eu te amo demais. As noites sozinho é seu nome que eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo demais. Eu só sei dizer te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo. Te amo demais. Te amo demais. Como eu te amo. Te amo demais. Palavra tal e mais do que o olhar. Meu coração é que vai te explicar. Da cabeça aos pés. Da cabeça aos pés. Eu vou te beijar. Como sábio na arte de amar. Não sei fingir pra conquistar uma mulher. Faria tudo nesse mundo só pra ter você. O destino seja o que Deus quiser. Você precisa entender. É que eu só sei dizer. Só sei que eu te amo demais. As noites sozinho é seu nome que eu te amo. Bebê, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo. Só sei que eu te amo demais. As noites sozinho é seu nome que eu te amo. Bebê, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo. Eu quero aproveitar e mandar um querido forte abraço. A meus pais de Lagoa Encantada. Te amo no fundo do meu coração. Um abraço especial de Márcio José e Léo de Bahia. Palavra vale mais do que o olhar. Meu coração é que vai te explicar. Da cabeça aos pés. Eu vou te beijar. Como sábio na arte de amar. Não sei fingir pra conquistar uma mulher. Faria tudo nesse mundo só pra ter você. O destino seja o que Deus quiser. Você precisa entender. É que eu só sei dizer. Só sei que eu te amo demais. As noites sozinho é seu nome que eu chamo. Bebê, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo. Só sei que eu te amo demais. As noites sozinho é seu nome. As noites sozinho é seu nome que eu chamo. Bebê, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo. Te amo demais. Como eu te amo. Te amo demais. Como eu te amo. Te amo demais. Eu vou te amo demais. Olha, vai doer feito espinho Se não for o carinho Que só minha mão tem humor Vai implorar os meus beijos Se ardem em desejos Vai querer me ver Vai, pode ir Vou ficando por aqui Com a falta de você Olha, muitas coisas passaram Mas não cicatrizaram Aqui dentro do peito Do peito Olha, quando estiver sozinha Vai lembrar que não é mais minha Não terá mais direito Vai implorar os meus beijos Se ardem em desejos Vai querer me ver Oh, 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 oh Vai Pode ir Vou ficando por aqui Dá falta de você Não me deixe sozinho, meu amor Eu sou frutado sem você Vai implorar os meus beijos Vai implorar os meus beijos Se ardem em desejos Vai querer me ver Vai querer me ver Vai, pode ir Vou ficar por aqui Vou ficando por aqui Com a falta de você Tchau Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto